Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui na Veste Casa, que vai inaugurar dia 10 desse mês E eu vim aqui na pré-inauguração pra gravar tudo que tem aqui Nesse vídeo eu vou mostrar tudo de pets, tudo que é pra cachorro, gato e outros animais Então acompanha o vídeo, deixa nos comentários os tipos de vídeos que vocês querem aqui no canal, tá bom? E se inscreve se você não é inscrito, então bora lá comigo para o vídeo Bom pessoal, aqui é a área pet, tá? Tem tudo pra animais Então eu vou mostrar pra vocês que tem uns brinquedinhos, que é bem barato E também tem pelo clube, se você assinar o clube, você sai pelo preço bem mais baixo, tá vendo? Então aqui tem alguns brinquedinhos, tá gente? Se tiver barulho aí no vídeo é porque tá uma chuva aqui, sai um pedado aqui E aí fica barulho mesmo, mas desconsiderem e vamos pro vídeo aí, tá bom? Olha só, tem um monte de brinquedos Tem vários tipos de bolinhas, tudo pra gato, cachorro, zanumazinhos que é bem legal Aqui a gente tem alguns xampus, né? Condicionador pra cachorro da Sanol Esse daqui, ó, elimina o odor da Sanol também Ó, o preço tá aí, gente, ó Esse aqui tá R$3,89 Esse aqui tá R$8,21 Aí tem o sabonete também, ó Aqui tem esses tapetes higiênicos É bom pra quem usa Tá saindo R$73,00 Quem tem o clube, sai pro R$43,81 Olha só que legal Aqui, gente, tem esses potinhos aqui, ó Pra você colocar ração ou petisco, né? O que você quiser Ó, tem várias cores Tem de gatinho e também tem de cachorrinho Aqui também tem esses potinhos aqui que é de bebedouro, tá bom? É pra quem tem pelos longos Aí não deixa molhar, né? Mas tem essas cores aqui E o preço dele é R$17,58 Pelo clube você paga só R$12,00, gente É bem barato E o cachorro não molha os pelos Que a água fica embaixo desse negócio aqui branco Aqui, gente, é um comedouro com bebedouro automático Olha que legal E é assim, ó Tem um modelinho aqui, ó Pra vocês verem Ela é dessa forma Aqui tem algumas tigelas que são de inox E algumas são assim, ó De duas E outras são assim, normal Tá? Então, ó Vou mostrar pra vocês aqui Aqui não dá pra tirar Mas elas são muito, muito pesadas Muito Olha a tamanho Elas são muito pesadas mesmo E é bom que o cachorro não fica mordendo Essas aqui, ó Tem outros modelos aqui também Ó Tem aqueles aqui, ó Pra pet Olha só Tem várias cordas Tem alguns aqui que é de borracha, ó Que é bom pra morder Olha esse Que lindo Ó Vários modelos É a partir de R$6,00, tá, gente? Mas tem de R$11,00 Tem de vários preços Olha esse aqui Que lindo, gente Muito legal Olha só Tem esse de banana De lula Não Isso aqui é o que mesmo? Estrela, né? E esse aqui Aqui tem umas roupinhas de Natal, ó Pra cachorro Ou pra gato Ó Tá saindo Por R$8,00 Ali tem mais brinquedinhos, ó Tem um osso Uns brinquedinhos aqui também Aqui tem algumas caminhas para pet Né? São umas almofadonas bem grandes Pra o cachorro deitar Olha essa aqui que linda E aqui tem várias cores E também tamanhos Aqui tem o preço, ó Tá R$54,14 no clube E R$78,86 no varejo, né? Que é o normal Aqui tem umas menores Tem uns preços, né? Mais barato Mais em conta Mas também é bem legal Aqui tem alguns petiscos Para cachorro Que ele é croque, né? Pet dog croque É como se fosse uma bolacha De ossinho E tá por R$12,21 Aí tem pra filhotes Tem natural, né? Que é com alguns legumes E tem outros sabores Embaixo também Então essa área aqui Tem muita coisa pra pet Quem tem animais de estimação Dá pra vir aqui Visitar a loja E comprar alguma coisinha Que é super em conta Aqui é 15 quilos, gente É como se fosse um tapete Granulado de higiênico Pra poder colocar pra gato Pra outros bichos também Que eles fazem lá As necessidades deles E aí É muito melhor, né? Ó É pra porquinho da índia Pra hamster, coelho E porquinho da índia Tá vendo, gente? E ele é de madeira Assim, ó Pelo clube Tá saindo R$17,00 E o preço normal dele É R$25,00 Gente, essa ração aqui, ó É da Max Gato Tá R$25,00, né? Tá R$85,72 Pelo plano, né? Pelo clube E R$124,87 No preço normal Ali também tem essa Legaton Tá R$51,06 E o preço R$74,37 E ela é pra gato, ó Salmão e arroz Tem outros aqui também Essa parte aqui É só de ração Então se você tem Cachorro, gato aí Que come bastante Ou tem bastantes animais Aí compensa Comprar esses sacos aí Que são bem maiores E vale mais a pena Pra você comprar, né? Tem mais aqui, ó Tem todas essas aqui, ó Dessa marca Roscão Ó O legal dessa loja É que tem todos os preços E você consegue ver tudo, gente Eu vou deixar o Instagram deles Na descrição E também aqui no vídeo Pra vocês seguirem Que eles sempre postam As novidades As tendências aqui Dessa loja, tá? Então esse corredor aqui É só de ração Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho